Futuri apresenta The Pitch Invaders Olá, futeboleiros, olá, futeboleiras! Futuri apresenta The Pitch Invaders, episódio 216. Estamos no ar para mais uma invasão futeboleira, desta vez sobre o universo do Fortaleza e seu treinador, Juan Pablo Voivod. Tudo o que envolve o treinador desde sua chegada, o contexto do clube e também, é claro, os aspectos dentro de campo. Por isso, hora da nossa conexão com os nossos convidados de hoje. Vou começar pelo convidado, os outros dois são da casa, então vou começar pelo nosso convidado, Alexandre Mota, jornalista, que cobre o dia-a-dia de Ceará, Fortaleza e, enfim, vai trazer aqui para a gente mais essa visão também desse dia-a-dia, contexto e, é claro, sobre os resultados que vem tendo a equipe do Fortaleza. O Alexandre trabalha no Diário Online e também no GE.com. Alexandre, seja sempre bem-vindo aqui ao Futuri, seja muito bem-vindo, um grande abraço, tudo certo? Tudo certo, Gabriel, também a todo mundo que está aqui participando e é uma honra participar do programa com vocês, e isso também é um prazer enorme ter sido convidado para falar de um aspecto tão interessante dentro do cenário nacional hoje, que é o modo do Fortaleza se comportar dentro de campo, os resultados que a equipe veio obtendo também e a forma como o clube está se estruturando ao longo desse processo, fortalecendo o futebol cearense e também o futebol nordestino como um todo. Então, tem muito aspecto para a gente conversar aqui. Tem muita coisa para a gente conversar, por isso trouxemos também nossos dois analistas, Rodrigo Coutinho, nosso integrante, nosso jogador que atua em todas no Código BR. Tudo bem, Coutinho? Como é que você está? Tudo certo? Fala, Gabriel. Tudo bem? Um abraço a você, o Alexandre e o Jonathan também, para a galera que nos acompanha. Bacana a gente destinar um podcast inteiro para falar desse ótimo time do Fortaleza, desse ótimo início de trabalho com o Pablo Voivoda e está dando uma respirada ali no Campeonato Brasileiro, novos times entre os primeiros colocados, é sempre bom isso. Jonathan Cavalcante também, nosso colunista, analista e participante do Código BR. Tudo bem, John? Seja muito bem-vindo. Fala, Gabriel, Alexandre, Rodrigo Coutinho e todos os Invaders que estão nos acompanhando e vão nos acompanhar no Código BR, não. Não tem Pit Invaders, são muitos programas, mas falar sobre o Juan Pablo Voivoda, um excelente início de trabalho, um trabalho que a gente vê que não são só nos números, que é o time que tem o terceiro melhor ataque, a segunda melhor defesa do brasileiro, mas o desempenho do Fortaleza é um desempenho sólido e que credencia, sim, o time estar onde está. Então, é sempre importante a gente dissecar esse time e me destinar um tempinho para falar sobre essa equipe que vem conquistando corações no Brasil. Então, senhores, futeboleiros e futeboleiras, vamos entender um pouco mais sobre o contexto do Fortaleza e o trabalho de Juan Pablo Voivoda. Para a gente começar esse episódio, o Jonathan já trouxe alguns números interessantes sobre o trabalho do Voivoda dentro de campo. E é bem verdade que ele está chamando a atenção de todo mundo pelo seu trabalho, mas talvez a palavra não seja surpreender, porque quem acompanhou no Tagérez ou até mesmo no Chile sabia que ali tinham treinadores de muito potencial. E ele chega para substituir um cara que fez um trabalho muito bom na equipe do Fortaleza, que foi o Rogério Senne. E por isso que eu quero começar com o Alexandre, para a gente entender um pouco mais esse contexto, porque o Fortaleza, entre aspas, Alexandre, fica órfão do seu treinador, de um cara que ficou muitos anos no clube, trouxe resultados muito expressivos nessa retomada da equipe do Fortaleza e chega ao nome do Juan Pablo Voivoda. Esse contexto que chega o treinador, ou melhor, de se encontrar o treinador, como é que aconteceu? Como se deu tudo isso, Alexandre? É uma pergunta muito importante, porque a gente precisa entender que encontrar o Voivoda foi também se reencontrar. reencontrar a identidade que fez o Fortaleza se tornar tão vitorioso. E aí eu falo de uma equipe que passou oito anos na Série C do Campeonato Brasileiro, que a partir do momento em que obtém o acesso com o técnico Rogério Senne, obtém o acesso, se tornando também campeão, ele foi campeão nacional, ganhou a Série B do Campeonato Brasileiro, em 2019, conseguiu fazer com que o Fortaleza se classificasse para a Copa Sul-Americana e, além disso, o Fortaleza ficou a três pontos do Corinthians e, dentro da tabela de classificação, quase conseguiu chegar na Taça Libertadores. Então, existe uma crescente. O Fortaleza é um projeto que, até o Junta colocou como, os resultados hoje são sólidos, eles permitem que ele fique naquela posição, ele está no dia 4 do Campeonato Brasileiro, mas há uma escalada até você conseguir esse momento, um momento de três anos consecutivos na Série A do Campeonato Brasileiro. E aí, fazendo esse retrospecto, campeão da Série B 2018, 2019, tem um momento muito importante dentro da tabela de classificação, se classifica para a Copa Sul-Americana 2020, participa pela primeira vez de um torneio internacional e faz o primeiro jogo da história de um time cearense no exterior, enfrentando nada mais nada menos que o Independiente, o Rei de Copas, a equipe, uma das mais campeãs, dentro do contexto sul-americano. E aí, a gente parte para o fim de 2020, que é justamente o momento em que ocorre essa cisão, esse processo de saída do Rogério Senna, e nova saída do Rogério Senna. Fortaleza teve muita dificuldade para trabalhar a continuidade, para conseguir esse processo de constância, essa busca pela retomada da sua identidade, como eu pontuei. E essa identidade é uma identidade que fez com que o Fortaleza fosse extremamente ofensivo. Em 2018, ele tem o artilheiro do Brasil, que é o Gustavo, atacante que era do Corinthians, agora está no futebol asiático. A gente tem, em 2019, um time com quatro atacantes, uma perspectiva também que é consolidada em 2020. E a partir do momento em que o Rogério parte para o Flamengo, o Fortaleza na tabela de classificação era o sétimo colocado. O Fortaleza era o sétimo colocado no momento em que o Rogério Senna deixa a equipe e vai para o Flamengo. Isso é importante para pontuar que naquele ano o Fortaleza também estava bem. Estava bem, né? Só que nós temos aí substitutos, como o técnico Zé Ricardo, Marcelo Chamusca, Enderson Moreira, que foi o último nome. E nenhum deles conseguiu implantar, né? Essa perspectiva ofensiva, essa ideia de jogo, essa mentalidade, que acho que é o principal ponto. Até que o clube tomou uma decisão. O Enderson Moreira, ele deixa o Fortaleza com apenas uma derrota na temporada de 2021. Mas ele deixa o Fortaleza com um time burocrático, uma equipe em que as principais peças que foram contratadas, elas não estavam conseguindo entender o esperado. O Fortaleza estava tendo dificuldades para conseguir os seus resultados e ele tinha vitórias, mas ele não tinha uma perspectiva, uma ideia de jogo, uma mentalidade vencedora. E aí, a partir desse momento, o Fortaleza faz um mapeamento de mercado e busca uma ideia. Ele buscava um time ofensivo, um time que fosse protagonista e conversando muito com os dirigentes, a gente sempre escutava falar, a Fortaleza precisa vencer os adversários que são do mesmo patamar financeiro ou um pouco inferior. Ele precisa vencer essas equipes, porque a partir do momento em que ele faz isso, ele se livra da zona de rebaixamento e ele fica muito próximo da Copa Sul-Americana. Se a gente olhar a tabela de classificação, é tudo muito pertinho. Então, ele fez esse mapeamento, um mapeamento que a gente pode falar de forma internacional, porque ele abriu os horizontes. Ele teve essa ousadia, os dirigentes tiveram a ousadia de buscar um nome fora do radar, fora do perfil. E antes do Voivoda, era a Aéol Lã, técnico do Santos, que chegou também com essa perspectiva de realizar um grande trabalho, mas existia todo o entrado financeiro. A Aéol Lã conversou com Fortaleza durante muito tempo e o Juan Pablo Voivoda também, era uma perspectiva simultânea. Fortaleza tinha três nomes mapeados e conversava com os três de forma simultânea. Até que se há a escolha por Juan Pablo Voivoda, porque ele se adequa à perspectiva financeira do clube, ele tinha muita vontade de trabalhar no Brasil e, como vocês já pontuaram, não é surpresa, porque é um técnico que conseguiu grandes trabalhos. E uma coisa que é importante pontuar, ele conseguiu grandes trabalhos com equipes que tinham poder financeiro, poder de investimento menor. A União Macaleira, no Chile, foi vice-campeão chileno com uma folha salarial muito diminuta, comparada às grandes equipes do país. Da mesma forma, ele consegue, através de um processo também muito similar ao da deficiência e justiça. O Fortaleza tem um processo similar a essa equipe na busca dessa identidade. e o Juan Pablo Voivoda foi o técnico daquela equipe. Então, ele é um técnico que chegou para o Brasil e chegou para o Fortaleza sem nenhum título. Mas o Fortaleza não estava em busca desse título, em busca dessa perspectiva. O Fortaleza queria, em si, uma ideia, uma mentalidade, uma percepção de jogo. E eu posso até, vou até mostrar para vocês aqui, falando, no caso, pontos que o Voivoda prometeu ao Fortaleza dentro dessa perspectiva de negociação. É importante entender isso porque ele em nenhum momento promete vamos ficar na Série A do Campeonato Brasileiro. As metas do Voivoda, nenhum envolvia um título. Ele não tem títulos. Ele conquista o primeiro no Fortaleza o Campeonato Cearense. As metas dele envolviam a mentalidade. Dentro das perspectivas, o Voivoda, dentro das negociações, diz que o Fortaleza poderia elevar o nível do elenco, ter uma ideia de jogo que tivesse identidade, ele prometeu isso, ter um maior uso das categorias de base, ter uma atenção maior para a busca de atletas das categorias de base, comprometer os atletas ao treinamento de alta intensidade, e aí ele traçou duas filosofias, que isso foi muito dito pelos dirigentes do Fortaleza dentro do período de negociação. Ele queria fazer com que os jogadores entendessem que não bastava ganhar. Eles tinham que ganhar jogando bem. E a única forma de ganhar no futebol era sendo ofensivo. São os dois aspectos que o Voivoda trabalhou dentro do período de negociação, e acho que todos esses aspectos hoje a gente consegue perceber após esses 11 jogos de seriado do Campeonato Brasileiro, após também o Campeonato Cearense, a classificação na Copa do Brasil, todas as metas o Voivoda está buscando atingir. E todos a gente consegue perceber muito claramente, principalmente a identidade de jogo. Ele prometeu isso ao Fortaleza, e ele deu ao Fortaleza uma identidade de jogo. E sabe, Coutinho, eu acho que esse detalhe é muito importante. O Alexandre trouxe pontos dessa conversa do Voivoda na negociação. Tudo isso a gente está vendo dentro de campo. Uma identidade de jogo, porque ele é um técnico que tem rodado bastante o elenco durante as partidas, e mesmo assim, a identidade está lá e está mantida, quando a gente fala já dentro de campo, inclusive do trabalho dele. Com certeza. Acho que essa introdução feita pelo Alexandre é muito bacana da gente ouvir, porque isso, às vezes, não é tão cobrado dos treinadores. Treinador, para pegar um exemplo recente, Renato Gaúcho acabou de ser anunciado como técnico do Flamengo, e a entrevista coletiva dele inicial foi um show de frases de efeito, de cores que não são muito aquilo que a gente quer ver acontecer. No trabalho de um treinador, dizer o que vai fazer, quais são as metas, não ficar prometendo coisa que ele não possa fazer, ou que ele vai ficar jogando conversa fora, mas simplesmente vai falar sobre o trabalho. Infelizmente, aqui no Brasil, isso é muito raro, bacana ver que o Voivodeu, sinceramente, não tinha essa informação, é uma novidade para mim, que ele chegou e falou sobre essas coisas, e a gente está vendo isso acontecer aos pouquinhos. Acho que ainda tem uma margem de melhora, até porque o trabalho é muito recente, a gente pode apontar algumas coisas aqui que o time pode evoluir, mas é isso que você falou, Gabriel, o time é um time que tem uma estrutura já muito perceptível. Você olha o time do Porto Alegre jogar, ele vem rodando o elenco, às vezes joga o Lucas Crispim na esquerda, já jogou o Bruno Mello, já jogou o Luiz Henrique, o Meia também, assim como o Crispim na ala esquerda. Aí vai ele para o meio campo, fica revezando o Ederson, o Felipe, quando o Jussa não estava lesionado, o Jussa jogava, agora está jogando o Ronald, Romarim já jogou de meia, Matheus Vargas, enfim, são vários jogadores que vão se revezando ali em funções diferentes do time, mas seja qual for o jogador que entre, você percebe a estrutura ali do 3-5-2, as movimentações muito bem coordenadas, um time que os jogadores não guardam uma posição, eles têm liberdade para trocar de posição, o Pikachu, por exemplo, parte da ala direita, mas quando a Orelha já deu na área para finalizar, às vezes o David está aberto na direita, às vezes o Robson está aberto na direita, o David na esquerda e o Lucas Crispim por dentro, o Ederson entrando na área para finalizar também, então é uma marca muito interessante, assim como a participação do Tinga, um jogador que, no meu modo de entender, é um dos melhores zagueiros desse início do Campeonato Brasileiro, vem jogando como zagueiro, lateral de origem, e além de marcar muito bem, constrói o jogo, tem essa percepção dessa função que o Voivoda pede a ele, é um zagueiro, mas é um zagueiro com um pouco mais de liberdade, por exemplo, do que um zagueiro do outro lado, que é o Tite, então ele se soma ao ataque, ele faz ultrapassagens, ele também chega na linha de fundo em alguns momentos, então assim, é um time muito bacana de ver jogar, acho que são ideias que deram ali um novo ar para o Campeonato Brasileiro, isso é muito bacana, quando a gente tem um treinador que ele não se submete a Fortaleza, então vou lutar contra o rebaixamento, não, você vê o Fortaleza querendo ser protagonista dos jogos e até mesmo quando enfrenta adversários muito superiores tecnicamente, o exemplo disso é quando enfrentou o Flamengo no Maracanã, quando enfrentou o Grêmio em Porto Alegre, Fortaleza não ficou dando a bola para esses times e aí com a bunda lá atrás para jogar em contra-ataque, não, o Fortaleza saiu para jogar, inclusive no Maracanã poderia muito bem ter empatado o jogo no segundo tempo, aos 47, se não me engano foi o Romarinho, perdeu uma chance clara dentro da área, então assim, e o Robson, o Alexandre me lembra bem, então é aquilo, é um time que tem a sua identidade e é muito agradável de ver jogar. E aí, John, eu acho que ainda entra nesse ponto também fora de campo um pouco, que é essa abertura, não só no Fortaleza, a gente está vendo diversos treinadores estrangeiros ou chegarem aqui ao país, mas é aquela coisa, a gente até conversava sobre isso no Código BR também, temos que parar de olhar como surpresa, por exemplo, o Fortaleza brigando lá em cima ou como o Ceará brigou na temporada passada lá em cima, a reestruturação desses clubes e essas chegadas, agora a chegada do Ângelo Henriques também, por exemplo, como contratação, a reestruturação dos clubes e o Fortaleza talvez seja um grande exemplo nesse sentido para retomar e às vezes assumindo postos de clubes que eram ditos maiores no cenário nacional, né, John? O processo de reestruturação, que como o Alexandre Mota bem trouxe, não é um processo de ontem, de duas temporadas na Série A, é um processo que iniciou-se lá na Série C do Campeonato Brasileiro, onde o time passou oito temporadas, se eu não estou enganado, na Série C do Campeonato Brasileiro, batendo na trave, o torcedor já não acreditava mais que o time pudesse subir, todo aquele complexo de inferioridade que se criou, toda aquela mística, e o Marcelo Paz, juntamente com outras pessoas, começaram a pensar o Fortaleza como uma empresa, um negócio, e o Fortaleza foi galgando, foi chegando, batendo na trave, até que conseguiu romper a Série C, depois que rompeu a Série C, acertou na contratação do Rogério Senni, um técnico novo para muitos, que não teve muito sucesso no São Paulo, onde ele foi demitido, mas que tinha a mentalidade de crescimento assim como o Fortaleza tinha, tinha esse match, tinha esse casamento, os dois queriam crescer dentro do futebol brasileiro, então foi uma jornada muito interessante que o Fortaleza construiu, até chegar à primeira divisão, e o Rogério foi parte integrante disso, o Rogério foi parte fundamental, nas melhoras que aconteceram dentro da infraestrutura, no CT, lá no PC, na questão da logística, muitas coisas que hoje o Voivoda pode desfrutar é mérito do gerenciamento, do monitoramento de duas pessoas, claro que são várias pessoas, o Fortaleza é feito por várias mãos, mas a gente destacando Marcelo Paes e Rogério Senni, que são os hosts desse processo que fazem com que o Fortaleza hoje experimente uma boa fase, e não é uma boa fase por ser boa fase, é um trabalho que vem sendo feito, construído ao longo do tempo, então é muito interessante esse trabalho feito pelo Marcelo Paes, pelo Rogério Senni, e que vem sendo agora construído também pelo Juan Pablo Voivoda e por toda a sua comissão, o Voivoda trouxe uma comissão bem interessante, trouxe o Gaston e trouxe também o Martínez, além do preparador físico da seleção peruana, então veja, ele está começando, o Voivoda, a também incrementar nas pessoas que lhe assessoram ali no futebol, e isso faz com que exista uma troca de experiência muito grande com os auxiliares da casa, porque o Fortaleza também tem os profissionais da casa, tem os analistas de desempenho da casa, então isso gera uma troca de conhecimento muito grande, então isso vai ficando, isso vai ficando sedimentado, eu não acredito que vai acontecer feito o Flamengo do Jorge Jesus que não sabe o sucesso que aconteceu, o Fortaleza tem uma estrutura da sua casa, do seu clube, e eles estão em frequente troca de informações, então o que o Voivoda está depositando nesse processo do Fortaleza, os caras estão assimilando, os caras estão vendo como é que é o método de treinamento, os caras estão vendo como é que funciona a questão das cargas, da preparação física, e esse legado do Voivoda que está sendo construído é muito importante para o pós, porque a gente sabe que o futebol é muito dinâmico, o sucesso do Voivoda e do Fortaleza pode gerar desdobramentos que ele pode vislumbrar um lugar maior, então essas informações do porquê deu certo e do que deu errado podem definir a continuação de um processo assim como é o Defensa e Justiça o Fortaleza pode também caminhar passos para que independente do nome do treinador ele tenha o seu método de trabalho ele tenha o seu método de jogo e aí o time consiga trabalhar dentro disso trazer o treinador dentro dessa filosofia e não ficar rodando atrás de nomes porque deu certo na última temporada então eu acho que o Fortaleza está dando um passo importante para que ele seja um clube mais estruturado ao longo dos anos eu posso só complementar claro, claro Alexandre posso complementar rapidinho porque acho que o Jonathan ele foi certeiro ele foi exatamente no alvo foi brilhante a explanação porque é de fato o objetivo do Fortaleza o Fortaleza ele tem um projeto a longo prazo que é criar um departamento de ciência um departamento de análise científica e esse departamento de análise científica ele passa pela criação de protocolos internos de performance Fortaleza ele quer criar um planejamento em que toda a categoria de base e o time profissional ele tenha um escopo um desenho um modelo do que ele deve fazer e isso envolve dentro de campo isso envolve toda a construção de trabalho de preparação física de esquema tático preferido e aí eles até estão fazendo um estudo com ídolos do clube quais foram a metodologia na identidade que o Fortaleza tem ao longo da história um clube centenário e é justamente esse o objetivo é fazer esse processo acontecer por isso eles desde a chegada do Voivodo eles contrataram uma empresa de software de dados de gerenciamento de informações todos esses dados eles são trabalhados pelo Voivodo esses dados estão sendo computados e o Fortaleza espera que em prazo de dois anos a três anos ele tenha uma metodologia específica de como o Fortaleza deve se comportar dentro de campo e como ele deve trabalhar justamente para evitar a cisão que o Jantos até colocou o exemplo Jorge Jesus e Flamengo e eu posso colocar Rogério Senna e Fortaleza os dois momentos em que o Fortaleza ficou sem o Rogério ele teve extrema dificuldade na Série A do Campeonato Brasileiro na primeira vez o Rogério foi para o Cruzeiro e precisou voltar para o Fortaleza retomar as suas condições de resultado depois que ele foi para o Flamengo como eu disse e até listei aqui Marcelo Chamusca Enderson Moreira profissionais que o Fortaleza não o Fortaleza contratou e ele não conseguiu bons resultados a equipe terminou a Série A com a mesma pontuação do Vasco ele não foi rebaixado por outros critérios e ele tinha chance de rebaixamento inclusive quando ele perdeu para o Fluminense então é justamente isso que o Fortaleza não quer mais ele quer ter uma metodologia própria de trabalho e aí os profissionais eles vão contribuir com a formulação dessa metodologia como o João também colocou aprendendo com esses profissionais para ter um carne ou para ter um cerne ali que deve ser feito nas próximas temporadas e eu acho que isso é muito interessante Alexandre até vou seguir contigo porque antes de a gente entrar dentro de campo da equipe a minha pergunta é mais fora porque às vezes tudo que a gente está falando aqui mostra que os resultados hoje não são tão por acaso da equipe do Fortaleza mas entender como é esse Juan Pablo Voivoda porque a gente sabe obviamente a gente vive um momento muito diferente com a pandemia não há o convívio diário de CT de acompanhar treinamentos próximos mas é claro que buscando informações imagino que se tenha como entender quem é esse Juan Pablo Voivoda que mora no CT da equipe do Fortaleza e que enfim já está chamando atenção para muitos o melhor treinador já desse campeonato brasileiro com 11 rodadas disputadas mas quem é esse Juan Pablo Voivoda fora de campo Alexandre? É um aspecto muito curioso porque todos é unanimidade todas as pessoas que trabalham no clube todos o contato que a gente teve breve com os jogadores todos lidam com o Voivoda como um cara extremamente simples ele é extremamente simples na forma de lidar no trato no cuidado em falar português e buscar falar português para se fazer melhor compreendido e dentro da perspectiva de morar dentro da sede do clube sede do clube localizado no PC que hoje o Fortaleza tende a chamar de centro de excelência por conta de uma reforma que ele realiza desde 2018 já com o Rogério Seng dentro desse desafio estrutural que ele tinha e o Voivoda optou por morar lá ele chega no Brasil dia 9 de maio à noite o Fortaleza não tinha uma organização prévia existia a expectativa de onde ele poderia ficar alojado como ele se diz eles colocam a disposição para ficar no próprio clube o clube possui um hotel possui um alojamento dos jogadores ele fica nesse espaço e ele não sai mais desse espaço é sempre o primeiro digamos funcionário do clube porque ele logo cedo já está olhando toda a estrutura conversando com todo mundo mantém um elo de muita simpatia de busca para compreender a história do clube diariamente o Voivoda também pergunta sobre os feitos do Fortaleza o Fortaleza tem um muro que tem feitos históricos estampados dentro dessa parede grafites e o Voivoda ele sempre acompanha sempre pergunta busca entender quem são os ídolos busca entender quem são ele busca de fato entrar dentro da mecânica do Fortaleza e o Fortaleza já ofereceu duas vezes a possibilidade dele se mudar os companheiros de trabalho dele já fizeram isso todos os argentinos que chegaram com o Voivoda já estão morando em apartamentos de luxo em Fortaleza olhando para o mar Fortaleza é uma cidade muito turística mas o Voivoda ele não quis fazer isso ele prefere ficar de fato dentro do clube porque há uma perspectiva de imersão e essa foi a palavra que ele utilizou entrar no Fortaleza ele quer ser Fortaleza e a partir do momento em que ele fica mais tempo no clube ele consegue conversar ele consegue entender os fluxos de funcionamento interno do Fortaleza e para vocês terem ciência vocês citaram aí o jogo do Flamengo o Fortaleza perdeu para o Flamengo naquele mesmo período que o Fortaleza foi para o Rio de Janeiro ele também teve uma viagem para Rio Grande do Sul ele enfrentou o Grêmio em empate e dentro desse período foi a primeira vez que o Fortaleza realmente interpretou que ele não ia sair de lá ele não vai sair e aí o Fortaleza fez reformas para poder deixar ele melhor alojado a gente até teve conhecimento dessa informação há pouco tempo Fortaleza utilizou esse período de jogos fora de casa e literalmente a casa do Boivodo para poder fazer pontuações melhorias melhorar a iluminação melhorar o banheiro para ele poder ficar melhor instalado há um planejamento de quando a família dele vier da Argentina ele poder ficar em uma casa específica com eles mas eles não vão morar no Brasil até o momento então ele deve retomar e voltar para o centro de excelência onde ele está morando hoje Olha só que legal a gente vê esse cara imerso o Boivodo está imerso nesse mundo da equipe do Fortaleza Coutinho e aí dentro de campo os resultados eles vão se explicando não é por acaso o Alexandre trouxe a questão da imersão nos dados no clube de entender tudo isso e aí a gente pode entrar dentro de campo é uma equipe o que você consideraria talvez hoje como o marcante porque é uma equipe que joga hoje basicamente o sistema com três zagueiros que é algo aí bem interessante o Tinga sendo um desses homens da zaga como bem você citou o que você falaria vamos começar pela defesa que você destacaria dessas mudanças já com o Boivodo que a primeira delas é já o sistema com três zagueiros Sim, sim acho que todo esse conjunto cria esse somatório que acaba explicando o sucesso da equipe é claro que o fato do treinador simplesmente morar no CT ninguém está dizendo isso aqui ele tem que ter qualidade os jogadores tem que entender o que ele pretende para o time os jogadores tem que ter qualidade e eu sou amatório de tudo isso aí é muito importante agora o que mais me chama atenção é a coragem que o time se comporta dentro de campo isso é uma coisa que eu prezo muito no futebol acho que dá para você jogar de várias formas diferentes mas eu acho que o jogador o treinador ele tem que ter coragem ele tem que apostar em cima daquilo que ele vê de bom dentro do elenco enfim que seja um jogador que seja dois jogadores mas que possa utilizar aquilo ali não fique só jogando no erro do time adversário então isso é um ponto que me chama muita atenção você pediu para especificar a parte defensiva acho que um ponto interessante é o sistema de marcação que muitas e muitas vezes fez gente confundir por exemplo uma linha de três com uma linha de quatro e aí a gente explica o porquê que isso acontece o Voivoda ele prega uma marcação por encaixe e perseguição né então por exemplo você tem o Tinga que é um zagueiro quando o adversário joga com três atacantes ele vai definir isso o Tinga vai pegar um dos pontos e muito provavelmente o Lucas Crispim vai pegar o outro ponto do outro lado e aí as vezes quando você olha o time defendendo parece que ele está defendendo com uma linha de quatro mas não é é porque o time marca por encaixes ah então por que que o Tite não marca um ponta e o Tinga fecha porque o Tinga é mais rápido do que o Tite porque o Tinga tem mais essa capacidade de marcar jogadores mais rápidos pelo lado do campo então é um ponto que me chama a atenção né porque da forma que é feito hoje não era feito antes né com essas com essas perseguições isso aí é uma coisa que o jogador ele tem que entender tem que saber o momento de compensar o espaço porque eu sou o Tinga eu estou marcando o ponto do outro time as vezes se o cara se distancia muito do meu setor eu vou lá marcar ele então alguém tem que vir aqui e fechar esse espaço tem que fazer essa compensação para que o time adversário não encontre essas lacunas no meio da defesa eu destacaria muito também a chegada do Marcelo Benevenuto no ano passado aqui no Rio de Janeiro ele foi muito criticado pelo torcedor do Botafogo realmente ele fez um campeonato brasileiro muito ruim ele até começou bem a temporada as primeiras dez rodadas dele foram boas mas depois ele caiu muito de produção o Botafogo com salário atrasado mudança de treinador toda hora já se sabia ali mais ou menos que ele não ficaria no clube pela questão do salário a reedepação salarial e aí se criou uma ideia que o Marcelo Benevenuto era um zagueiro ruim e nunca foi a verdade é essa desde que ele subiu para o profissional do Botafogo ele teve boas atuações ele jogou até de lateral direito mas libertadores pelo Botafogo e entrou muito bem ali no centro da defesa do time do Fortaleza e o Tite também que foi uma contratação recente na reta final do Campeonato Estadual foi outro cara que entrou muito bem então destacaria isso da parte defensiva do Fortaleza Gabriel e aí John para a gente falar desse meio campo porque a gente já falou acho que o grande ponto e que foi uma tendência na Euro e ele já brincadeiras à parte a gente já viu aqui antes Lucas Crispim um destro como ala pela esquerda e que trouxe uma mudança interessante nesse time cara você está em sintonia comigo porque quando você falou sobre essa questão de falar e a gente destrinchar o Fortaleza eu estava pensando porque saiu relatório sobre a Euro e aí se falou muito do ala da Itália que é o me foge agora o nome Espina Zola Espina Zola e a gente já tinha visto isso no Fortaleza já tinha visto isso no Fortaleza com o Lucas Crispim e também com o Iago Pikachu o Iago Pikachu chegando muito na grande área para finalizar não à toa um dos gols contra o Atlético Mineiro é ele chegando na grande área para finalizar então o Atlético o Atlético não o Fortaleza joga no 3-4-1-2 com dois volantes geralmente o Ederson um cara de um pouco mais pegada mas também que tem qualidade para sair e o Felipe um cara que tem um poder de articulação mas também que é combativo nos lados tem o Lucas Crispim geralmente joga ele o Lucas Crispim pelo lado esquerdo que tem essa facilidade de puxar para dentro e aí com isso quando ele puxa para dentro há muitas vezes uma dinâmica no Fortaleza do que? de o volante fazer essa diagonal de dentro para fora para que o time não perca a profundidade ou até mesmo do atacante ficar em amplitude para que o ala venha por dentro do outro lado o Pikachu também gosta de flutuar para dentro mas aí é um pouquinho diferente quando o Pikachu vem para dentro geralmente o Tinga tem essa liberdade o Tinga gosta porque o Tinga já fez essa função do lateral é lateral de origem então o Tinga também gosta de fazer essas ultrapassagens é um time muito muito fluido esse time do Fortaleza eu não vejo mais eu acho que já tem textos até do próprio futuro que tratam o futebol mais fluido que não é mais posição é função e é um time que troca muito de função durante as partidas e isso no início gerou muita dificuldade para os adversários conseguir entender e marcar o Fortaleza até hoje gera esse problema de dificuldade mas é um time que tem uma capacidade muito grande de ganhar essa segunda bola por exemplo quando faz uma pressão já até me antecipando alguns detalhes quando o time faz essa pressão por ter uma segunda linha muito forte que é com o Ederson e com os zagueiros o Tinga e também com o Tite são três jogadores de muita imposição física ele recupera muitas bolas ali no terço central de campo e a partir dali o time consegue criar algumas jogadas a partir de acelerações de velocidade de conduções é um time que me encanta muito de ver é um time muito vertical em alguns momentos por mais que existam jogos que ele precise ser um pouco mais organizacional tocar um pouco mais a bola mas é um time que consegue equilibrar o Voevoda por vir de uma escola bialcista esperava-se que ele iria querer apenas o jogo encantador o jogo lúdico o jogo mágico mas ele é um cara que busca o equilíbrio entre as escolas menotistas e bilardistas então ele é um cara que está buscando esse equilíbrio e o Fortaleza tem conquistado esse equilíbrio é um time que é seguro na marcação mas também que consegue ter um dos melhores ataques do brasileirão e falando em ataque Alexandre a gente fala de um ataque que rodou muito a gente não não dá pra dizer hoje pelo menos a minha impressão não sei não sei como é que vocês observam isso de que há uma dupla titularíssima porque a gente já viu Robson Osvaldo o Ayrton Paulista o Dave o Igor Torres entrando agora fazendo gol a chegada do Ângelo Henrique o ataque que também é um ponto muito forte um dos melhores ataques do campeonato brasileiro é algo que o Voivoda conseguiu rodar e dar tempo pra todo mundo nessa dupla de ataque que ele tem formado sempre né certamente acho que você contou bastante né e bem justamente o aspecto desse rodízio né e quando a gente fala de ataque se a gente fosse cortar o campo de jogo a gente separaria defesa meio campo e ataque ficariam só dois jogadores mas de fato não é isso é o Pikachu entrando dentro da área é o Crispim cortando para o meio para poder conseguir ter possibilidade de finalização também e aí nós temos dois atletas que seriam de referência mas que alternam muito essas funções e muitas vezes eles jogam pelas extremidades eles permitem que outros atletas possam entrar dentro da grande área muitas vezes o Fortaleza parece até não ter um jogador fixo dentro da área né esse papel de pivô que é muito bem desenvolvido pelo Wellington Paulista ele já assume outras vertentes quando você fala do David que é um jogador de muita força física mas também muita explosão ele tem muita velocidade e nós temos o Robson que é o outro atleta que ele tem um poder de finalização ele se tornou mais conhecido dentro do Curitiba por conta desses gols ele tinha um arremate inclusive de fora da área que é como ele consegue esse gol do Corinthians essa vitória contra o Corinthians então é uma dupla de ataque que tem muito repertório e aí o Fortaleza ele busca hoje jogadores no mercado para aumentar as características desse elenco justamente atletas que tenham maior qualidade técnica que possam acrescentar porque o Fortaleza tem uma metodologia de jogo bem definida a gente já apontou aqui três defensores uma linha ali com quatro um Atos Vargas como um meia mais avançado e essa dupla de ataque e o Fortaleza tende a jogar contra todos os adversários nesse esquema mas a partir do momento em que há uma característica diferente ou uma imposição específica de um adversário o Fortaleza ele acaba por se adaptar o Voivoda ele explora muito os pontos de vulnerabilidade das equipes o Atlético Mineiro na estreia foi até pontuado pelo Janta o gol do Pikachu o Pikachu fez dois gols da mesma forma era um aspecto que o Voivoda percebeu e aí ele fez com que aquilo o Fortaleza começasse a atacar daquela forma então essa explanação apenas para dizer que todo mundo compõe o ataque e acho que sim hoje o Fortaleza ele não tem um atacante uma dupla de ataque fixa acredito que hoje os protagonistas principais são David Hobson porque o Elton Paulista está machucado mas a equipe está no mercado em busca de mais atacantes justamente para poder fortalecer esse setor que é o setor que chama mais atenção por conta do excesso de gols o Fortaleza venceu os Jogos do Campeonato Cearense com seis gols de diferença mas o nível é totalmente diferente quando chega na Serie A do Campeonato Brasileiro faz cinco gols no Internacional quatro gols no América então é um time que quer demais o gol acho que é um aspecto muito notório do Fortaleza Gabriel só complementando o Alexandre e a gente vê que esse rodízio e esse número grande de gols que o time do Ceará tem marcado reflete diretamente nos jogadores há uma distribuição maior de jogadores que tem feito gols no Fortaleza o David na era Voivodo é o artilheiro tem sete gols mas é seguido de perto pelo Pikachu com cinco o Elton Paulista tem cinco e o Robson cinco depois vem o Lucas Crispim com quatro Romarinho três Luiz Henrique três então a gente tem uma dimensão de como é distribuído esse time do Fortaleza ele do se a gente levar em conta apenas Campeonato Brasileiro e Copa do Brasil ele rodou 21 jogadores nessas 18 escalações iniciais então a gente observa que é um time em que ele tem dado minutagem tem dado minutagem ao pessoal e tem dado muita resposta aos caras dentro de campo a equipe do Fortaleza que hoje está entre os quatro melhores ataques hoje quando a gente está gravando 15 de julho décima primeira rodada do Campeonato Brasileiro 18 gols marcados e está entre os times que menos sofreu gols sofreu apenas nove apenas o Corinthians na frente com oito gols sofridos apenas no campeonato a gente vai para um rápido intervalo e na volta a gente vai fechar esse papo falando um pouco mais sobre o próximo passo qual será o futuro do Fortaleza pensando em Campeonato Brasileiro o futuro do Voivoda e o que mais a gente poderá ver na equipe então você fica ligado com a gente Fala futeboleiros tudo bem? Eu espero que vocês estejam gostando do episódio de hoje mas antes de seguirmos com esse bate-papo eu quero fazer um convite para vocês se você quiser receber conteúdo exclusivo no site ter acesso às matérias fechadas vai lá na aba Club e faça parte do Futuri Club por apenas doze reais mensais ou até mesmo em planos semestrais com desconto ou até mesmo anuais você ainda vai ter direito a desconto nos cursos do Futuri então fique ligado além disso eu quero lembrar para vocês que esse episódio também tem o apoio do Futuri Pro o departamento de análise e mercado do Futuri seu time gasta menos dinheiro e ganha mais jogos para mais informações mande um e-mail para comercial arroba futuri ponto com ponto br Coutinho quando a gente fala desse próximo passo do Fortaleza pensando em Campeonato Brasileiro por exemplo a gente já até falava no Código BR também se você quiser saber um pouco mais também todo domingo no Youtube às dez e meia após rodada você ouve o Código BR nossa atualização do Campeonato Brasileiro debate sobre os jogos da rodada é que não é mais uma surpresa brigar lá em cima para o Fortaleza ou pelo menos aquela coisa já enfrenta o Corinthians todo mundo colocava vai ganhar o Corinthians enfrenta dupla Grenal vai ganhar dupla Grenal não é mais assim e essa temporada do Campeonato Brasileiro tem mostrado isso o próximo passo é esse é sonhar até mesmo com uma vaguinha na Libertadores para a equipe do Fortaleza Coutinho eu acho que sim eu acho que tudo leva a crer que o time do Fortaleza é claro que ele vai ter as oscilações isso aí todos os times tem no campeonato não adianta a gente achar que o Fortaleza ele vai manter talvez o aproveitamento que tem hoje eu acho pouco provável que isso aconteça mas talvez ele não caia tanto e aí vai possibilitar sim uma briga por vaga na Libertadores ou vaga direta dependendo ali dos primeiros colocados ou até mesmo uma vaga na pré-Libertadores que dentro do orçamento do Fortaleza a expectativa se a gente pegar aí um mês antes de começar o Campeonato Brasileiro é uma baita expectativa uma coisa que está muito acima daquilo que todo mundo esperava eu acho que o time pode melhorar em um aspecto que às vezes eu vejo uma dificuldade na circulação de bola acho que é claro que o gramado do Castelão está muito ruim ele tem que ser levado em consideração nisso mas até mesmo em jogos fora de casa em alguns gramados melhores acho que o time pode trocar passe com mais velocidade às vezes eu acho a circulação de bola do time muito lenta muito morosa e diante de algumas equipes com sistema defensivo mais sólido você não vai conseguir criar os espaços mesmo tendo uma boa movimentação com esse ritmo de circulação de bola mas é algo assim se a gente pegar que um trabalho que tem poucos meses né e aí a gente pega esse início de Campeonato Brasileiro que foi muito puxado com o jogo domingo e quarto então são semanas livres de treinamento para poder atacar esses pequenos problemas que vão aparecendo está totalmente dentro do normal tem times aí com mais investimento com muito mais problema tático do que o time do Fortaleza então eu veria hoje sim o Fortaleza com capacidade de brigar por uma vaga na Libertadores com toda certeza já que a gente estava falando um pouco sobre essa questão de reforços João tem alguma posição que você acredita hoje que a gente já está a gente já falou e o Alexandre falou da questão dos atacantes buscando jogadores com diversas características tem alguma outra posição que você vê por exemplo que ele não tem hoje um substituto a nível parecido? Cara eu vejo a defesa eu acho que por mais que tenha o Bruno Melo que já fez a função de zagueiro com o próprio Rogério Senna e até mesmo com o Voivoda o Tite não tem um zagueiro a altura um zagueiro canhoto eu acho que poderia se estudar uma alternativa de trazer um zagueiro canhoto um zagueiro de alto nível para conseguir manter o nível que o Tite vem atuando e outra alternativa seria também para o ataque mas já está buscando bastante mas por mais que a gente venha falar de peças eu acho que como o Coutinho falou sobre essa questão da circulação da posse de bola principalmente quando enfrenta equipes mais fechadas como foi o caso do esporte eu acho também que o nível de concentração é o grande desafio do Voivoda manter o nível de concentração e intensidade esse foi eu acho que é o elemento chave do trabalho do Voivoda e que a gente viu a prova diante de Atlético Goianiense e também Atlético Paranaense contra o Atlético Paranaense isso foi mais nítido essa desconcentração mínima que aconteceu o time do Atlético Paranaense conseguiu aproveitar bem e colocou um 2x0 eu acho que esse é o principal desafio incultir ainda mais manter uma concentração durante os 90 minutos e acréscimos e durante toda a temporada é um momento chave eu acho que é um aspecto chave para o Voivoda manter porque você pegar um jogador não é pegar um jogador para Cristo mas o Felipe por exemplo o Felipe ele desliga em alguns momentos do jogo por mais que ele tenha aumentado o rendimento dele ele é um cara que desliga foi assim no jogo contra o Flamengo onde ele errou um passe foi assim contra o Atlético Paranaense onde ele não acompanhou a movimentação de alguns jogadores e aí fez com que o time o Atlético Paranaense fizesse algumas transições se repetiu isso no Atlético Goianiense claro que esse intervalo de oscilação do Felipe se a gente comparar a temporadas anteriores diminuiu muito hoje ele desconcentra muito menos mas é um aspecto que o jogo está muito parelho o jogo está muito parelho muito nivelado então um deslize isso pode fazer com que eu possa brigar por um a Libertadores ou ficar ali no meio de tabela pegando uma sul-americana e Alexandre como é que o clube vê esse momento porque a gente já falou sobre esse respaldo esse contexto que eu acho que foi fantástico da gente entender um pouco mais tudo isso mas esse momento o clube já tem a ciência de que não é por acaso que dá pra sonhar mesmo ou prefere nem tocar nesse assunto pra evitar qualquer tipo de pressão maior algo nesse sentido como é que é o contexto do clube em relação a esse momento excelente a nível de campeonato nacional o Fortaleza eu acho que um grande aspecto do Fortaleza é ter os pés no chão e inclusive após algumas vitórias conversando com o dirigente ele sempre falava a gente tem que pontuar a gente tem que aproveitar esse grande momento e a gente tem que estar preparado pra oscilação a gente precisa estar preparado pra quando esse momento chegar e há essa compreensão a compreensão de que o Fortaleza ele não está no campeonato brasileiro pra brigar pelo título do campeonato brasileiro isso é um processo que vai ocorrer é um processo em construção a equipe já conseguiu uma vaga na Copa Sul-Americana hoje o objetivo é retomar uma vaga pra um grande torneio um torneio internacional apagar de fato o que foi a campanha de 2020 quando ele teve prestes a ser rebaixado e aí dar esse salto esse salto que seria consolidar um momento muito longo um momento que vem sendo construído ao longo das temporadas com a responsabilidade financeira da Série A terceiro time que tem a menor dívida de todas as equipes também com a responsabilidade sobre o investimento no elenco e sobre o salário todos os jogadores que o Fortaleza buscou e até pra fazer aquela ponte o Fortaleza buscou o Podolso que até ele o Fortaleza ofereceu o salário base da equipe então isso o Fortaleza não abre mão essa responsabilidade há muita construção pra entender que o momento é extremamente positivo é acima da média se nós pegarmos pra pensar hoje é a segunda melhor campanha de um clube nordestino após 11 rodadas na Série A do Campeonato Brasileiro dos pontos corridos fica atrás apenas do esporte e uma campanha recente também do clube então há todo esse contexto de valorização de um momento muito importante mas há todo o respaldo e o cuidado pra entender que a briga do Fortaleza é hoje pra tentar conseguir uma vaga internacional mas pra isso acontecer ele precisa garantir os 45 pontos os pontos mágicos apesar de muitas vezes essa métrica nem ser mais utilizada no passado também não foi mas é a métrica utilizada pelos diretores do Fortaleza um ponto que eu queria só passar aqui analisar um pouco é o seguinte a gente vai ter um início de segundo turno final desse período e aí início de agosto em que o Fortaleza ele de fato vai mostrar mais a cara do Voivoda entendendo que o Voivoda não contratou ninguém o Voivoda ele chega no Fortaleza ele pega atletas que estavam com de certa forma um desempenho abaixo ou então eles não estavam nem sendo relacionados um exemplo desses é o Felipe outro exemplo é o próprio Crispim e ele readequa totalmente a posição desses jogadores ele dá outra margem ele dá outra perspectiva pra eles poderem atuar o próprio Tinga também que quando o Fortaleza anunciou a renovação dele até a gente fez essa matéria muitos torcedores comentando meu Deus não pode ser o Tinga não e o Voivoda conseguiu transformar o Tinga o Tinga ele se tornou um novo jogador atuando como zagueiro e até foi pontuado aqui também um dos melhores zagueiros então eu queria chamar a atenção pro início de agosto porque é quando o Voivoda vai poder ter jogadores que ele gostaria de ter imaginando o poderio de investimento do Fortaleza o Fortaleza já trouxe o Ângelo Henrique esse atacante da Universidade do Chile ele é um jogador que o Voivoda conhece o Voivoda jogou contra ele na União Lacalheira e o Fortaleza mapeou jogadores da Taça Libertadores da Copa América jogadores no mercado sul-americano a expectativa de ter até cinco estrangeiros por jogo no Fortaleza esses são aspectos que o Fortaleza mantém muito em sigilo a gente tem essas poucas informações mas há de se esperar reforços que possam chegar pra somar muito com a equipe e aí a gente vai ter um Fortaleza com mais jogadores que o Voivoda conhece e aí teremos mais variações dentro desse Fortaleza então a tendência é de fato o Fortaleza melhorar caso ele consiga manter esse nível de concentração como foi apontado aqui é o principal desafio manter o nível de concentração manter a intensidade que ele obteve já nessas primeiras rodadas eu confesso que essa conversa ela vai chegando ao final e dá vontade de ficar falando ainda mais sobre uma equipe que é uma das sensações é uma das sensações desse campeonato brasileiro e que eu acho que não vai ficar apenas nessa questão de sensações mas agora é hora das nossas dicas futeboleiras a minha dica futeboleira e ela vai justamente encontrar o nosso papo de hoje porque se você está assistindo no YouTube eu já aconselho a permanecer aqui no YouTube e em vídeo acompanhar a análise tática que a gente fez sobre a equipe do Juan Pablo Voivô e as principais características aí com vídeos de lances de partidas de maneira até detalhada além do que a gente já falou hoje que destrinchou um pouco mais sobre esse time Coutinho qual é a tua dica futeboleira? Rapaz vamos lá vou dar duas dicas uma dica do próprio Futuri o texto do Caio nascimento sobre os textos sobre as olimpíadas acho que está bem bacana para quem quer acompanhar o Caio acompanha bem de perto essa realidade da base em si não que a olimpíada seja divisão de base já são atletas profissionais mas que também no contexto para jogar é também no contexto de transição vamos colocar assim então estou achando bem bacana e o meu blog no wall tem que vender meu peixe tem que botar comida no prato é só a galera entrar lá na polonistas do allsport procurar o Rodrigo Coutinho tem sempre análise bem bacana lá obrigado Gabriel valeu valeu Rodrigo Coutinho Jonathan Cavalcante qual é a tua dica futeboleira? cara minha dica futeboleira é sempre o Futuri você lá tem vários conteúdos de podcasts colunas interessantíssimas como o Coutinho bem ponderou essa coluna do Caio Nascimento está muito interessante e também tem uma entrevista recente minha que eu fiz com o Guto Ferreira sei que o torcedor do Fortaleza que vai ouvir esse podcast eu quero lá saber do Guto Ferreira mas eu acho interessante eu acho porque o trabalho do rival sempre impacta no clube então é interessante você entender também como é que é o funcionamento da metodologia de trabalho do Guto Ferreira o modo como ele gosta de liderar então está uma entrevista muito bacana e mais uma vez agradecer a oportunidade de estar conversando sobre um dos trabalhos que melhor encantam no futebol brasileiro ele o Voivodo o Antônio Oliveira no Atlético Paranaense o Barbieri são trabalhos que são muito mas muito promissores e não estão ali naquele vamos dizer assim no eixo Sul e São Paulo por mais que o Bragantino esteja mas o Bragantino não faz parte desse rol é verdade John grande abraço obrigado volte sempre agora Alexandre qual é a tua dica futeboleira para quem está nos acompanhando hoje do Repeat Invaders eu vou seguir a mesma linha de vocês falar de um do nosso trabalho específico o nosso ganha-pão mas também pontuando para os torcedores que querem ainda conhecer mais sobre o Voivodo existe um texto no Diário do Nordeste o site regional fala muito sobre o futebol cearense como um todo existe um texto falando sobre os objetivos as metas e toda essa a perspectiva que gira em torno do Voivodo esse material foi publicado por mim dentro da coluna do Diário do Nordeste e é um material que a gente produziu logo que o Voivodo assinou o seu contrato a gente teve uma conversa exclusiva entendemos laudos entendemos cláusulas e os objetivos dele eu pontuei um pouquinho aqui para vocês dentro do podcast mas acho que lá você vai acompanhar tudo se você quiser saber mais sobre o Voivodo como um todo a metodologia o que ele faz o que ele gosta quais são as suas inspirações e os objetivos dele dentro do Fortaleza até para comparar com o que está acontecendo hoje acho que serve esse como uma dica bacana para o torcedor que está acompanhando então você já sabe vai estar na descrição do vídeo aqui no YouTube e do site nas redes sociais para você ler as dicas futeboleiras Alexandre muito obrigado por ter estado aqui com a gente seja sempre bem-vindo você já é da casa agora muito obrigado mais uma vez eu que agradeço e espero novos convites acho que a discussão promovida aqui é de alto nível e acho que a gente precisa desse tipo de conteúdo o leitor o consumidor o fã de esporte o apaixonado no futebol ele precisa também entender com conteúdos em mais profundidade acho que é isso que vocês promovem é isso que esse debate também acaba gerando então espero novos convites para poder contribuir de alguma forma futeboleiras futeboleiras muito obrigado a todos que nos acompanharam até o final deste episódio nós somos o Futro e temos um convite para vocês pense o jogo um abraço e até a próxima tchau Futuri apresentou The Beach Invaders